Fala galera, beleza? Mais uma com mais um vídeo, a gente já está aqui no canal Com mais um vídeo, a gente já está aqui no vídeo para falar o que vocês querem no canal Para tipo, eu quero saber duas séries que vocês mais querem Todo mundo tem que dizer as duas séries que vocês mais querem E dessa séries eu vou falar quais eu estou disposto a gravar Uma é, as aventuras de Maínez Volta e Danilo 04, vai ter uma atuação E aí galera, nós vamos também fazer o... Ou vocês também vão querer, é, Survival Luck, é, Luck... Ai, como é que se chama? É, Escadona da Sorte É, e a série A série Ó galera, tipo assim ó Não sei lá se vocês estão vendo aqui o chat aqui do Skype Vê se vocês conseguem, eu vou colocar aqui ó Ó, é... É... Se você... Ah, e The Walking Craft T... T... O C se vocês querem The Walking Craft Tipo, vocês podem escolher dois Escadona da Sorte Você tem que colocar, é, Lucky Lucky Se você quiser É, a série Você coloca É, a série Quer dizer, é, a série Assim E se vocês quiserem O que mais, Danilo? É, a, a, as aventuras de Mãezol, Danilo É, a, a, m, d A, m, d Assim É, tipo, a, de aventuras E, mais, é, de, m, de Mãezol E, d, de Danilo Beleza galera? É, vê se vocês vão gostar, né Aqui Porque, eu tô disposto E, também É, beleza E, mais, eu também já tenho outra série Que eu vou fazer Vai ser Sobrevivência E, galera Esse foi o vídeo, né Eu tô Querendo saber o que vocês gostam Tipo, eu vou ver Até amanhã Quem, quem gostar Eu, eu Quem for O mais, os dois Mais notados Eu faço Depois eu também penso Nessas séries aí Que alguém quer Pode colocar no chat Então É, galera Esse foi o vídeo E Falou Tchau 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 Tchau